Música 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 Você que não levanta a mão vai já saber onde ela está? É, olha pra pessoa que está do seu lado e fala assim É, vem com a mão em cima ou a gente sabe É Música 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 Eita Segundo Eu vim disputar suas cores Vou mostrar que eu não sou abrutite Eu não trago flores Vou ter no time de amadores Real, madrugou, pra produção O Europa e o jogo é me pesadores Você tá entendendo Eu trouxe a rima verdadeira Você é a que trouxe a última Eu trouxe a primeira Você trouxe a mentirosa Eu trouxe a verdadeira Isso aqui é só na rede Seja bem-vindo à trincheira Bem-vindo à trincheira Esse cara aqui só pode estar de brincadeira Eu trouxe a última E você é a primeira Realmente foi a última Tá boa a carreira Aí Não adianta com esse menor obtive Ele falou que é Libertadores Porque eu trouxe a rima horrível É claro que eu tô de real ou abrigado Porque eu sou o Peri E o Imago Eu sou o Peri O Iluminado Essa ponte eu mandei Tipo uns versos passados Você falou que é horrível Minha rima é muito louca Sua rima é horrível Então Júnior, cala a boca Não, meu verso avança Eu vou ficar rico com rap É uma patrinha as crianças Aí Eu sou a boa parada Por isso se acendele Você quer falar até de Júnior Meu tá no trabalho do Bruno Você não é Júnior, meu Você cai Eu sou o Michael Caio Então Você respeita o pai Você percebeu Minha rima é uma pata O Júnior olha ali Acaba formando então Você é o Michael Caio Então daqui já salte Eu sou o Mike Taz Você tá pronto pro nocaute Um 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 Imagem Três Dois Um Viva O outro tipo de Júnior Porque tá mandando mal É o Júnior na casa É bicharada no local Bicharada no local Que que você tá pagando Hoje você tô com pau O cara está te amassando Você é o Mike Tyson Agora eu vou rir Como realmente é E dizia Direita vai entrar No mundo é céssio certa Direita vai entrar Não sempre fecha pra esquerda Aí Esse cara aqui já vai ser vazado Vou virar o Michael Cosa E você foi enterrado Uou Quem virão Quem virão Uou 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 Aê 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 Isso é batalha da leste Que chegou pra acelerar Olo Aê 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 Eles jogaram por trás, mas eu tenho olhos na nuca Se for comigo é pronta, o meu pai toma açúcar, trouxa Tá entendendo, otário? Agora manda um pouquinho comprar ilha Dias da semana que você quer de me rimar Você é a sexta-feira desse, porque não é evitável Hoje sou a quinta-feira 12, 37, inevitável Hoje o que você não quer é inevitável Essa que já tá rimando na batalha, não sou insuperável Seu que eu falo até de dia da semana, não importa, não diz bem Sua rima é de segunda a dez, não importa o que acontece Passa, 2019 seria fatality Mas em 2013 agora vai tomar brutality Você não entendeu? Meu parceiro é céu de fio Eu tenho um aze de Deus, não é terço, eu arquei os fio Mas na mente é que tá, meu Eu acho que o que você tá pegando, sua vida vai por um fio 2019 seria fatality, você é relevante E a última vez que você falou isso, você pôs uma sorra do cante Eu ganhei uma sorra do cante Tá suado, isso foi interessante Quando desacreditaram, eu apanhei pro cante Continuei caminhando e eu ganhei a estudante Esse cara aqui pra mim não é fraco, você não é sagaz Você ganhou estudante, só que pra ganhar do cante Você tem que estudar mais Ele falou que ganhou do cante e continuou fazendo o rap E depois de perder pro cante, ele... Ele tem que entrar cá pra perder pro cante Nunca aprendi pro cante, você rimou Que perdeu com o rap Você não entendeu que vai ser a palavra voa nem Aqui a Leste eu já ganhei tudo, né, Zeque Quantas que você tem? Fechou fechando daquele jeito, mas aí família, vamos fazer? Muito barulho pra essa batalha Vamos ver se ele está esperto, se ele está moscando em cima do hip-hop Bora Barulho pra quem gostou das rimas de Guaioso Diferenciadamente o barulho pra quem gostou das rimas de Zeque Olha para o terceiro rodo Vamos ver aqui primeiro Jurados e três, dois, um Terceiro rodo na casa Vamos que vamos, Zona Leste Mesma coisa, entendeu? Quatro, quatro, quatro Vem geral, tá lá em cima unk Vem geral, tá lá em cima Bom tempo, party, 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 party Vem geral, tá lá em cima Aqui na escola Eu sei lá para lá Cowra! Yeah, 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 yeah 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, go Aí Kairão, eu assisti você Tava lá do cante e você veio aprender Era fumada, eu morrei É mais fácil você falar do que eu fiz Do que você correr e fazer, né não? Eu posso cê falar do meu nome Eu sei o que cê quer, cê queria meu sobrenome Você queria fazer o que aconteceu Responde aí pra nós, ver se eu conheço Não, eu sou um esse diferente de você, um MC com repertório Você falou que quer dizer que queria ter o teu nome Se te garante com nome, vai pro cartório Porque tu daqui é uma da pele de rap Ele disse que seu MC eu não consigo Eu tenho um doido estadual, hoje eu fui pro nacional Faz o que eu faço e você fala comigo Repacional com o rima, repetindo o repertório Vamos desbancar na frente desse auditório Esse cara é contraditório, o hospital tá criando Nós vamos e viver no purgatório Realmente, pois, isso aqui é um purgatório no mundo moderno Eu sou amado por Deus e por demônios Eu sou racional e sobreviver no inferno Eu sou racional e sobreviver no inferno Falte um papo, é no inferno que ninguém confere em ar Vivo no inferno, você pede brincadeira Mas eu sou pro fim, um minuto e o like na trincheira Eu já fui pra trincheira No inferno, os cérebros tá na correira Você não entendeu que eu cumpro meu papel O capeta me pediu rima e ele deu um pediu pro céu Meu menino ele me pediu pro céu Pediu uma travada, é esse que foi seu papel Você que não entendeu, você não entendeu Jesus Cristo, vem bater aí, vamos com eu Ele não rimogou pra você Você é um pedido que não vai se arrepender Porque você não tem talento e uma trajetória Enquanto eu sou Dimas, o primeiro vida louca da história Vamos lá, vamos sair com vontade agora Para ver quem gostou das rimas de Caio Diferentemente, para ver quem gostou das rimas de Ezequiel 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 pela plateia, jurados em 3, 2, 1 Ezequiel unânime pra próxima fase Mas aí família, muito barulho pro barulho E aí família, muito barulho pro 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 barulho pro